Deixa eu falar aqui a respeito de um caso da explosão, de explosão não, do ataque a um carro forte. O fato aconteceu no Maranhão, Fraquinaldo Candeira, e nós teremos as informações a respeito desse caso. O que aconteceu? O fato foi em São Bernardo, no Maranhão. Só que São Bernardo fica muito perto do Piauí. E alguns municípios ficaram em situação de alerta porque as autoridades, inclusive, enviaram algumas equipes para vasculhar a região. Deixa eu falar com o Clebson Lustosa, que tem detalhes para nós ao vivo. Clebson, boa tarde para você. Afinal de contas, a polícia já tem ideia. O que aconteceu exatamente nesse caso, Clebson? Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Joelson, foi um verdadeiro fuzilamento, né? Um bando lá na cidade de São Bernardo do Maranhão, que fica a pouco mais de 280 quilômetros de Teresina. Ontem, nas primeiras horas da tarde, esse bando interceptou esse carro forte, que é de uma empresa piauiense, a sete segue transporte de valores e acabou fuzilando o veículo e levando todo o dinheiro. Segundo o delegado do Departamento de Repressão a Crimes de Instituições Financeiras, o Luiz Jorge, delegado lá do Maranhão, os seguranças do carro forte acabaram abandonando o veículo por conta do confronto. Segundo ele, o bando era formado por homens, de quatro a seis homens, e eles estavam armados com armas de forte calibre, principalmente fuzil, enquanto os seguranças portavam apenas escopeta calibre 12, que, segundo o delegado, o confronto seria desfavorável para os seguranças. Depois de fazer um verdadeiro rapa no dinheiro que estava sendo transportado e que até agora não foi revelada a quantia, o bando fugiu em direção ao Piauí. São Bernardo do Maranhão, ele é dividido, a cidade é dividida de alguns municípios do Piauí apenas pelo rio Parnaíba. São Bernardo fica separado por esse rio de cidades, por exemplo, como Lusilândia, Joca Marques, Murecidos Portelas e Madeiro, são separados apenas pelo rio Parnaíba. E a população dessas cidades, claro, fica com medo desses criminosos que seguiram em direção para o Estado. Hoje pela manhã, o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, o Coronel Antônio Pacífico, informou ao cidadeverde.com que duas equipes da Força Tática da Polícia Militar de Parnaíba teriam sido enviadas para São Bernardo para ajudar nas buscas desses criminosos. Agora há pouco, a nossa produção entrou em contato novamente com o comandante e ele não confirmou dessa vez o envio desses policiais militares para a cidade do Maranhão. Mas falou que essas cidades piauienses, elas se encontram em estado de alerta por conta desse assalto ao carro forte. De concreto até agora, de informações que temos, é que o Grupo Tático da Força Aérea, o Grupo Tático Aéreo do Maranhão, foi enviado para São Bernardo. Desde ontem está sendo feito busca atrás desse bando e que as cidades do Piauí, e eu reforço novamente, Luzilândia, Murecidos Portelos, Madeiro e Joca Marques estão em situação de alerta à polícia e toda a população também está em situação de alerta por conta desse assalto. Joelson.